Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Mauro Tavares. Neste vídeo aqui nós vamos falar especificamente sobre o contorno da técnica de cruzoneio. Nós postamos recentemente aqui no canal um elefante pintado com verniz vitral e essa peça, o contorno já estava pronto, então eu acabei apenas explicando, mas surgiu muitas dúvidas e as pessoas me perguntam bastante. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer basicamente esse efeito aqui. Pessoal, esse material aqui se chama transfermetálico ou foil. Então isso aqui é um plástico que vem com uma película. Essa película pode ser cobre, prata ou dourado, eu tenho outras cores também. E para colar esse material aqui nós utilizamos um desses dois produtos. Cola para decupagem de hidromax, ela vem escrita em azul, tecido, diferente daquela outra de madeira que nós usamos aqui em outro vídeo, para outros tipos de técnicas, ou a cola pano da marca Gato Preto. A cola permanente também serve, porém, para esse efeito de contorno, ela não é legal porque ela é muito elástica. Bom, esse produto aqui está pronto para uso quando você quer aplicar com pincel ou com espátula sobre extensio. Temos já um vídeo aqui no canal ensinando essa técnica. Então, para fazer o cruzonê, você precisa colocar esse produto dentro de uma bisnaga que tenha bico aplicador. E para fazer isso... Então, para se tratar de um produto muito pastoso, é um pouco complicado colocarmos aqui dentro. O ideal é colocarmos uma bisnaga maior, que tenha também o bico aplicador, e com essa bisnaga maior, enchermos essa menor aqui. Ou você pode simplesmente apertar a bisnaga, colocar aqui sobre o produto e soltar a pressão. Automaticamente, ela vai sugando o produto para dentro. Ou, eu costumo também fazer assim com o dedo. Pressiona a bisnaga, dá um pouquinho de trabalho, mas uma bisnaga dessa daqui, depois de cheia, dá para fazer muitos trabalhos. Esse produto aqui e soltamos a pressão. Esse produto aqui é tóxico, a base de água, a limpeza a gente faz facilmente com água e sabão. Dá um pouquinho de trabalho, mas com certeza vai valer a pena no final. Aqui eu tenho um risco. Então, o que eu vou fazer aqui? Normalmente, eu uso papel carbono, mas quando eu não tenho papel carbono, eu pego um lápis de desenho, de preferência, passo aqui atrás o desenho. Para vocês enxergarem melhor, vocês podem colocar esse desenho aqui sobre uma janela de vidro, que aí vocês vão conseguir enxergar perfeitamente o desenho do outro lado e contorná-lo aqui. Aqui eu tenho um disco de MDF. Toda vez que eu vou trabalhar sobre madeira de 3 milímetros, eu aplico com uma laca incolor ou indiana. Depois apliquei aqui duas limões de base para artesanato, para ficar uma superfície branca. Centralizo aqui o meu risco e vou contornar novamente para transferir. Eu já tenho aqui a bisnaga cheia de cola para decopagem de hidromax tecido. Lembrando que poderia ser também a cola pano da Margarida do Preto. bate a bisnaga para tirar toda a bolha de ar e aí contornamos todo o desenho. O ideal é colocar assim bastante relevo. Claro que você pode regular aí conforme a sua necessidade ou conforme o gosto também. Se você exagerar, é só limpar. Pode fazer emenda também, sem nenhum problema. Isso é muito fácil de fazer. Quando você trabalha sobre o risco do lápis, você tampa ele todinho e ele vai reaparecer depois quando a cola secar, porque ela vai ficar transparente mais ou menos aqui duas horas. Mas depois ela some novamente com a aplicação do transfer metálico no fóio. Esse contorno aqui eu não poderia fazer com pincel porque não dá relevo. Mas para alguns trabalhos você pode simplesmente trabalhar com pincel e diluir esses mesmos produtos aqui com água para fazer a aplicação. Pronto. Eu aguardo a secagem aqui então de aproximadamente duas horas ou até esse produto ficar totalmente transparente. Aqui já tem uma dorinha, já está seca. Você observa que agora dá para ver nitidamente o risco de lápis, porque o produto fica transparente. E agora eu vou pegar aqui então o transfer metálico, que é conhecido também como fóio e vou pressionar aqui em cima da cola. Posso colocar o papel todo, mas vou colocar aqui um pedaço só para vocês verem como é. Coloca aqui e pressiona com o dedo. E retira em seguida. Se porventura alguma área ficou falhada é só voltar aqui e apertar novamente para corrigir. veja aí como ficou. E agora é só preencher então com verniz vitral ou com hidrovitral também, que é a base de água. Esse ainda dá para utilizar em outros trabalhos, rende bastante. E aqui eu tenho um outro trabalho e eu vou aplicar aqui o transfer dourado. Se vocês colocarem ao contrário, não acontece nada, porque aqui está o plástico. A película está desse lado aqui, o lado fosco. Colocamos aqui e pressionamos. Viram só como é fácil? O resultado é surpreendente. Então eu tenho aqui a aplicação do transfer metálico prata, cobre e também o dourado. E agora é simplesmente preencher com verniz vitral e aguardar a secagem e está pronta a peça. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.